E esquecemos de gravar para vocês Mas pegamos Pegamos o forno aqui Que legal que eles fizeram Vim aqui documentar a dificuldade do Raul Porque nós resolvemos Quer dizer, achamos Um micro-ondas Diferente Que pode caber no lugar aqui Vocês já viram que o micro-ondas está lá no chão Tira a manga Micro-ondas está lá no chão Ele já tirou o micro-ondas daqui Mas para caber falta Quantos centímetros? Eu estou arrepentido de ter falado sim Porque, não sei, há duas horas Pelo menos faz que estou tentando tirar essa caixa Não está fácil Quantos centímetros falta para caber? Dois centímetros Dois centímetros Por causa de dois centímetros vai ter que tirar essa caixa Reduzir um pouquinho E está sendo uma labuta para tirar isso Os móveis são colocados montados E depois coloca no teto Aqui tem que tirar Tem que desmontar uma coisa que foi montada lá fora Isso não está fácil Isso tudo é porque ele ama a esposa que ele tem Porque ele sabe que eu gosto Eu queria um forno com air frer E encontramos um forno que é micro-ondas Air frer Doura por cima Tem tudo E ele é quase o tamanho Porque só tínhamos encontrado grandes Mas ele é quase o tamanho A diferença é muito pequena Então acho que dá para adaptar Reduzindo a caixa Essa aqui um pouquinho Adaptando Vou ter que aumentar a insolação Vou ter que colocar a sinox aqui E... Porque aí já é... Aí já é a... O teto, né? Aí já é o teto, sim Aí já é fibra de vidro Que é a parte de cima do teto Mas como esse forno não é... Porque o micro-ondas não esquenta praticamente Mas esse aqui vai esquentar Então... Tem que ter uma outra... Uma outra insolação Uma outra proteção Nossa, mas isso é um parto Não é melhor você desparafusar a tampa Para ficar melhor... Não me molesta a tampa Não? O que me molesta são os parafusos que estão atrás Ok E então é isso Enfim... Conseguiu tirar Consegui Nossa... E olha... Aqui tinha uma luz, né? Olha como o pretejou Sim... Não é a nossa Porque aqui tinha luz de... Normal... Normal... E ela esquenta, né? Essa aqui é fria Agora com a luz de LED Não tem problema Parabéns, amor Conseguiu tirar... Obrigado... Que trabalho... Horas Horas... É verdade... Porque tirar o microondas foi fácil Mas tirar essa caixa... Uau... Só vou... Soltar o fio... Da lâmpada... Muito bom... E... Você vai conseguir... Eu tenho um engenheiro em casa para quê? Uau... Aí está... Aí tem o lugar... Fica grande... Você pode nem colocar... Que bom, né? É? Ótimo... Fica mais espaçoso... Claro... Por que que precisa? Bota aí uma chapa e já... É... Imagina... Obrigada, amor... De nada... Deixa só arrumar a bagunça e vou para dentro... Boa... Obrigada... De nada... E aqui está... O novo microondas... O Raul teve de fazer... Algumas modificações... E... Uma delas foi... Diminuir essa caixa... Onde a gente guarda... Alguns temperos... E ele é... Air Freer... Não sei se dá para vocês verem... Ele é Air Freer... E microondas... Ele é muito bom... Também é forno convention... Ui... Ele tem os três sistemas... Ele é de um muito bom tamanho... Já usamos... E... Com certeza... Foi uma compra excelente... Só que temos de usar... Somente... Quando vamos a camping... Ou... Algum lugar que a gente possa conectar a luz elétrica... Eu só... Eu só... Eu só... ... Eu só... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto